KURU-SAN! Parare e morrer! Solta tua mente! Se o cansaço físico te aparece, revitalizar teu corpo merece! Chove! Sente-te cansada? Estás triste porque querias ir ao Dance Metal mostrar teus moves de breakdance? E teu físico não te deixa! Não te deixes ir abaixo, jovem! Quem nunca teve problemas com o robô dance que atire primeira pedra? Cansaço físico pode ser consequência de má alimentação, falta de descanso ou stress do dia a dia. Por isso, segue meus mandamentos! Descansa e alimenta-te com pratos bem coloridos! Se o cansaço físico te aparece, revitalizar teu corpo merece! Como diz antigo provérbio milenar chinês, descanso físico e mental fazem breakdance fenomenal! Tchau! Guru-san! Tchau! 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 Tchau!